Tu é inimigo do esquerdista, cara? Mano, não é inimigo. Na política, você tem adversários, ok? E aí, só pra eu não esquecer, os caras metem o pau, por exemplo, nos adversários deles políticos. Sei lá, Ciro Nogueira, Pademaria Costa Neto, os caras do Centrão, pá, por... Só que, você tem, há pouco tempo, vídeo do Arthur, mano, falando, tipo assim, não é porque que você apertou a mão de um corrupto que você vira corrupto. Eu concordo com isso. Na política, é tipo uma escola de aula gigantesca. Vai ter uma hora, mano, que eu vou ter que pedir a borracha pro cara. E eu não gosto muito dela, ela é folgada, mano, mas eu não posso esculachar ela, porque senão, na hora da prova, vou precisar. Aí, sorteio um grupo, por exemplo. Aí, eu caio no grupo dessa mulher chata. Mas você acha que o Bolsonaro foi um pouquinho a mais do que isso? Não, mas é que o Bolsonaro, ele foi eleito porque ele disse que ia esculachar os caras. Pois é, mas, ó, tem uma entrevista. Isso aí, Bolsonaro, em 2016, no pânico. Que ele fala, olha, eu não vou ser um ditador. Eu não vou fazer as coisas, tipo assim, sozinho. Que bom. A política, a política tem que ter a governabilidade. Inclusive, tem um vídeo do próprio Renan, do MBR, falando, olha, quero parabenizar o Bolsonaro pela reforma da Previdência, que ele deixou de lado a ideologia, o campo ideológico, e foi fazer política de verdade e tal. Pô, então, peraí, o que vocês querem? O que eu sinto, cara, é que, tipo assim, os caras são tipo um STF, sacou? Tipo, Bolsonaro fala assim, ó, vamos liberar o Carnaval. Aí o STF vai lá e bloqueia. Ah, vamos bloquear o Carnaval. Aí o STF vai lá e libera. Assim, parece que nada que o cara faz está certo. E eu concordo que, cara, os filhos deles sabem, sabe, que eu, os assessores deles sabem, que eu falo, olha, pô, eu não colocaria, por exemplo, no discurso do Bolsonaro, gripezinha. Porque eu sei que tem um monte de analfabeto funcionar que vai entender que ele está falando que o negócio é gripezinha. Sendo que, na verdade, ele falou, olha, uma história de atleta, eu, pra mim, foi como se fosse uma gripezinha. Não foi isso que ele falou, mas tudo bem. Não foi mesmo, não, foi, pô. Não, ele não tinha pego ainda quando ele falou esse negócio de história de atleta. Não, ele falou, ele falou, olha, pra mim, se eu, eu não sei se eu pegasse, se eu peguei. Eu acho que era se eu pegasse, mas eu disse nada, que eu tenho história de atleta, né? Isso, então, você está falando dele, mano. Ah, tudo bem, mas é um puta doíssimo. Você vai lá, se você pega, você pega o Lula. Falando, graças a Deus, que a natureza criou. Um mal com outro mal, tudo é mal, é ruim. Tudo bem, não, eu estou falando, eu não colocaria isso. Tá. Eu não colocaria, tá ligado? Você é o mais inteligente que o Bolsonaro. Eu não colocaria, tá ligado? Só que, tipo, eu não posso, cara, ser histérico, tipo assim, sacrificar todo um trabalho, todo um governo, por conta, tipo assim, de erros, e saber que, eu vi que houve uma mudança muito grande no governo Bolsonaro, tipo assim, de um ano e meio pra cá. Porque ele tentou ir na paulada, cara, pá, 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 STF e tal. O que aconteceu no fim das contas? Tava o impeachment quase na garganta dele. E aí, depois do 7 de setembro, pô, inclusive a própria direita ficou boladona, tipo, pô, a gente foi pra rua e tal, pediu, ele chegou e falou num carro de som. Falou, olha, ele falou assim, eu tava do lado, ele falou assim, tá acabando o tempo do Alexandre de Moraes. A galera ficou, tipo assim, pô, tá acabando ele. Acabou o tempo, tá ligado? Aí a galera, então assim, ele sentiu a massa, ele sentiu, pô, a galera tá puta com o STF. Só que aí depois, meio que, tipo assim, caiu no mundo real, velho, tá ligado? De que, mano, tem pessoas que comandam o Brasil, velho. Tipo assim, que é uma parada meio que incontrolável por enquanto. Que você tem ministros, você tem lá, pô, na moral, você falar crime de fake news é sacanagem. É, eu concordo, mas é que o Bolsonaro falou, tipo, vou desrespeitar, não vou seguir a lei. O que ele ameaçou de fazer é crime. Não, o quê? Como assim? Que ele falou, não vou acatar nenhuma ordem do Alexandre mais, das próximas eu não vou acatar mais. Ele falou isso, não falou? Pô, não lembro. Tá, eu acho que ele falou essa parada, tá ligado? E essa parada, ele, tipo, prometeu que ia cometer um crime, tá ligado? É perigoso isso. Sabe o que é o mais perigoso? Tipo, eu concordo que o STF é uma merda. Sim. Eu concordo. Mas é perigoso um presidente que acha ok avançar a linha da institucionalidade, entendeu? Não, mas aí que tá o ponto. Ele falou, olha, se fugirem das quatro linhas da Constituição, eu também fugirei das quatro linhas da Constituição. Porque, olha, o próprio STF... Já fugiram dessa linha há muito tempo. Sim, mas na persona do Dias Toffoli falou o quê? Que no Brasil a gente tem um semi-presidencialismo. Pô, imagina se o Bolsonaro fala isso e ele mesmo se coloca como poder moderador. Meu irmão, acabou a terceira guerra mundial. Agora, o próprio STF falou que nós temos o semi-presidencialismo no Brasil e que o STF é o poder moderador. De onde que esse cara tirou isso, irmão? Na verdade, que é isso que a gente tá acontecendo. Não, eu digo, é fato, é fato. Mas você tem que ser muito esclachado pra falar isso pra galera, né? E assim, então, pera lá. Nós temos aí um mês, quase, que tipo, na primeira morte que teve aqui no Brasil de coronavírus, tá ligado? E em menos de um mês, a OAB já entrou com uma ação no STF pedindo inoperança do governo Bolsonaro pro STF delegar pros prefeitos e governadores o poder de decretar da forma que quiserem os seus estados, os seus municípios. Então, pera lá. O cara foi retirado do poder dele no seguinte sentido, ó, vai abrir tal coisa e de fato vai abrir. Não aconteceu isso. Do tanto que ele lançou um decreto no meio desse rolê aí da pandemia de salão de beleza, não sei se você lembra, e qual o estado que abriu? Ninguém. Por quê? Porque senão a guarda municipal tava em cima e ia prender o cara e tal multa. Então, ele não teve autonomia. Então, assim, eu acho, cara, que as pessoas vão lembrar no fim das contas quem que tava falando com eles. Olha, mesmo que seja do jeito do Bolsonaro, mas ele tava falando, mano, se o cara do campo parar, ferrou. Basicamente é isso. E, tipo assim, pros caras que tão lá em Brasília e você chega lá, o cara já, tipo assim, já aumenta uns 20 centímetros de nariz. Eles não sabem qual que é a realidade, cara, do Brasil. Aí você pega lá um monte de deputados, pô, lá na Câmara Municipal, tá? Um monte de vereador pedindo fica em casa. Eu falei, ok, tudo bem você pedir fica em casa, mas então nós vamos renunciar ao nosso salário. Ponto. Ninguém quis, mano. Então, assim, onde tá a coerência nessa parada? Entendeu? Então, assim, eu fico com medo, velho, de verdade. Tipo assim, de uma narrativa absurda de querer, primeiro, colocar a solução em uma pessoa, em um governo, de uma parada que tem anos, e fazer uma queima de reputação absurda e ir selecionando. Ó, hoje vai ser o Bolsonaro, amanhã vai ser tal pessoa e só quem eles apoiam que é lindinho e maravilhoso. Por exemplo, pô, o Moro. Beleza, quer apoiar o Moro, apoia. Agora, o Moro é desarmamentista. Os caras não são. Por que que você fala que ele é desarmamentista? Não, ele já falou, pô. Ele é a favor que ninguém possa ter arma? É, ele é contra o armamento civil. Ponto. Ninguém pode ter arma. Quando ele vier, eu vou perguntar isso pra ele. Pode perguntar. Tá.